Maluxira, Centro Juventude Municipal de Guiçã, facilita o curso de inglês no computador básico para estudantes. Centro Juventude Municipal de Guiçã facilita o curso de inglês no computador básico para estudantes. Curso NEB facilita-se Centro Juventude Municipal de Guiçã o objetivo de atuar conhecimento extra com o computador no língua inglesa para estudantes em ensino básico para o secundário. Membro do Secretariado do Conselho Juventude, Tonísio Manuel Vidigal explica que a gente oferece um curso de língua portuguesa, mas também espaço limitado no Centro de Guiçã, que é o curso de computador no língua inglesa. E a Centro Juventude Municipal de Guiçã, que é o curso de computador ou o curso de inglês, vamos preparar o curso de computador básico para estudantes em ensino básico para estudantes em ensino básico para estudantes. Cesarino Carvalho dos Santos neve participa na curso e na Centro Juventude Municipal de Guiçã,reké specialização da oportunidade neve centro oferece. também se é útil para ser anudar estudantes. Curso computador não lhe é em inglês básico nessa e ela durante fulhanagem e laran e a centro juventude e município Likissá, estudantes se deve acessar o curso gratuito, enquanto formadores se deve oferecer anuncio voluntário. Likissá, Estaneslão Manuel Baer, Teteali.